Isso aqui é um bandido, seu filho da... Isso aqui é um bandido, seu filho da... Isso aqui é um bandido acabando com o Brasil, seu velho... Isso aqui é um... Que estão acabando com o Brasil, seu filho da... O ministro Alexandre de Moraes, um dos principais alvos dos apoiadores do presidente, também foi abordado. Tem inclusive aí as imagens. Mas o vídeo que mais viralizou mostra o ministro Luiz Roberto Barroso respondendo a um brasileiro. Vamos ouvir. Não deixa ele encostar no cê. 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 Gastando dinheiro brasileiro. Absurdo, gente. Só ratificando, esse é o vídeo do ministro Alexandre de Moraes respondendo a esse manifestante. Tem outro vídeo que mostra o ministro Luiz Roberto Barroso respondendo ao brasileiro. Isso porque Barroso acabou perdendo a paciência ao ser perseguido aos gritos por um homem questionando as urnas eletrônicas. E aí, olha só o que ele disse. O senhor vai responder as forças armadas? O senhor vai deixar o código fonte ser exposto? O Brasil precisa estar em resposta, ministro. Todo respeito. Por favor, Barroso, responde pra gente. O presidente perdeu o Mané, não há mola. É sério. Não é isso não, ministro. O Brasil defende o Brasil. O Brasil defende a gente. É bem claro, Luiz. Perdeu o Mané, não há mola. A presidente do Supremo, Rosa Eber, soltou uma nota em que repudia os ataques sofridos por ministros da corte em Nova York. No texto, ela coloca que a democracia fundada no pluralismo de ideias e opiniões mostra-se absolutamente incompatível com atos de intolerância e violência, inclusive moral, contra qualquer cidadão. Débora. Obrigada, Jaqueline. Bom que serviram esses vídeos para ilustrar a oratória toda trabalhada pelos nossos ministros e, claro, pelo público também. A gente teve ali situações adversas. Quando o público estava um pouco mais exaltado, xingando, o lado dos ministros ficava mais tranquilo. Do outro, o brasileiro já estava sendo mais educado ali diante de Barroso. O Barroso mandou essa de que perdeu o Mané, não há mola. Eu queria te perguntar, Valdiné, primeiro, quem perdeu? Quem é Mané? Eu acho que essa colocação dele realmente é muito forte. Primeiro porque ele está xingando o povo brasileiro, né? Chamando de Mané. A gente sabe que Mané não é só o apelido de Manuel, né? Mané a gente fala quando você quer dizer que aquela pessoa ali, ela é menos favorecida intelectualmente. A verdade é essa, né? E quando ele fala que perdeu, e o impressionante que a pessoa foi tão educada com ele, né? De todas as manifestações ali em Nova Iorque, foi o único que não xingou, foi o único que falou moderadamente. E aí ele vem com uma resposta dessa. E esse perdeu fica aquela pergunta no ar, né? Ele está de um lado, então, porque ele deve ter vencido. Ele deve se sentir vitorioso. Que, aliás, eu acho que faz muito sentido, porque quando ele era presidente do TSE, ele foi lá no Congresso dizer, não, não, não aprova esse negócio, não vamos fazer projeto de lei de colocar o papelzinho impresso, depois que a pessoa digita, caiu o papelzinho impresso. Não, porque as urnas são auditáveis. Ainda teve esse absurdo. E agora já se comprovou que elas não são auditáveis. E ele usou esse argumento antes, né? Para impedir que o Congresso deliberasse sobre uma lei que era função do Congresso. Então, quem perdeu, realmente a gente vê que foi o Brasil. O Brasil saiu perdendo. Só ele saiu ganhando. Eu vou fazer a mesma pergunta para o Cleiton. Depois eu já vou colocar uma pitada diante do que você me falou, né? Do ativismo em relação aos ministros. Mas eu quero fazer a mesma pergunta, Cleiton, da sua visão. Quem perdeu? Quem é Mané? Assim, esse linguajar na gíria, que está um pouco over também, porque ultimamente já perdeu o Playboy. Mas quem perdeu hoje? De fato, a nossa democracia quase perdeu. A democracia quase perdeu. Nós quase perdemos o bom senso. Nós quase perdemos a probidade, o respeito. Nós quase perdemos a normalidade, que é o respeito, a consideração. Mas a população brasileira, ela deu sua resposta às urnas, votando no presidente Bolsonaro e votando no candidato Lula. E venceu a democracia. Então, foi conferido isso às urnas. E agora o que nós temos é várias pessoas que não aceitam o resultado das urnas, se manifestando, pedindo ditadura, que foi tão trágica a nossa história brasileira. As pessoas fechando ruas, agredindo ministros, agredindo o judiciário, agredindo políticos, pessoas atropelando, matando. Então, tudo isso que ocorreu, e agora vão passar vergonha lá nos Estados Unidos, agredindo ministros da Suprema Corte. Então, isso é lamentável, isso envergonha o Brasil perante ao mundo. E aí, o ministro cansado, porque está acontecendo esgotamento, esgotamento mental, as pessoas já não suportam mais. A seleção parece que ela tinha que ter acabado mesmo logo no dia 30, porque as famílias também muito agressivas, famílias hoje com muitas divisões. E aí, tem esse esgotamento e parece que o resultado das urnas ainda não deu um basta nisso. A polarização ainda não acabou. Não acabou a polarização. Diminuiu, Débora. A gente espera que venha acabar logo. Então, o ministro já põe um basta. Olha, perdeu o Mané. Por quê? Porque aquilo é papel de otário. É papel de pessoas ignorantes, que não respeitam as urnas, que estão ali fazendo papel de trouxa, envergonhando o nosso país. Mas não seria uma postura inadequada para um político generalizar, perder o Mané? Mané não na figura de um manifestante mais generalizando. Eu tenho uma opinião aqui. A gente pede, né, obviamente, para a galera participar. O Francisco do Tremendão, ele disse o seguinte. Olha, quando o Barroso fala perder o Mané, ele está afirmando que o Brasil é Mané. As forças armadas são Mané. O judicial é Mané. O MPF é Mané. Mané, os senadores, os deputados federais são Mané. Ele, no entendimento aqui do Francisco, obrigada pela participação, tem outros aqui também. Mané, no sentido plural, não singular, não foi a uma pessoa, mas sim como se colocasse o Brasil todo numa questão de que perdeu. E aí, pegando agora a fala da Valdiné, dá a sugestão de que houve, então, um lado de quem perde e tem outro que ganha. Estou quase imitando a Dilma, né? Perdeu quem ganha, quem ganha perde. Mas, enfim, tem o lado que ganha, mas quem ganha perde. Vou retomar o meme da Dilma aqui. Então, quem ganha, quem perde, né? Deixa eu complementar, Débora. Sim. De fato, é isso. Eleições, não dá para ganhar os dois lados. Tem que ganhar um lado. Em eleições, você tem adversários, não precisa ter inimigos. Então, o lado perdeu. Só que eu costumo classificar. Existe o bolsonarismo e existem aqueles que votaram no Bolsonaro. O bolsonarismo, ele é extrema-direita, ele é muito radical e está fazendo um papel ridículo hoje. Esses, talvez, sim, o ministro tenha classificado de mané. Perdeu o mané. Porque, de fato, é um papel ridículo atacar ministro lá em outro país quando você perdeu as eleições e não aceita os resultados das eleições. Isso é muito triste. Com agressões, muitas palavras chulas. E aí, o ministro também desce um pouquinho o nível e não basta. Perdeu o mané. Mas sabe o que acontece? Não foi dirigido a toda a população brasileira. Não foi. Mas sabe o que acontece? Justiça gera paz. Você sabe disso. Você fez direito, Cleiton. Justiça gera paz. Se não está havendo paz, é porque há algum problema na justiça. Aí, você pega o ministro que deveria... Você falou político. Ele não deveria ser político. Ele não deveria ser político. Ele deveria ser ministro. Político já tem demais. Presidente da República, governador, prefeito, vereador, deputado estadual, federal, senador. Todo mundo é político. Eles foram eleitos para isso. Ele não. Ele era para ser ministro que cuida de questões constitucionais. Então, o que está acontecendo? Há muito tempo, gente. Isso não é de agora. Quando não há justiça, gera uma insegurança, gera uma ansiedade que é natural no ser humano. Por quê? Porque só a justiça que traz paz. Sem justiça, não há paz. Então, quando ele se posta... Ele fala, perdeu uma... Ele não deveria ter lado nenhum. Ele não está falando, já venceu esse candidato, perdeu esse. Ele está dizendo assim, vocês perderam e eu saí vitorioso. É isso que ele quis dizer. Porque, na verdade, eles sempre tiveram lado. Está muito claro desde o início da gestão do atual presidente da República. O Judiciário passou a ter um lado. O Supremo Tribunal Federal passou a ter um lado. E isso é muito claro e evidente. Então, quando ele fala que perdeu, é porque ele se sente vitorioso. Tem gente aqui no YouTube comentando que perdeu uma né, gíria de malandro. Também. Está aqui o Profeta Gilson. E aí, o Eduardo Gomes, ele disse que ministro ganha muito dinheiro para ser guardião do país e tem por obrigação ser cobrado do povo. E eles não estão nem aí com o brasileiro porque se acham donos da verdade. Agora, eu vou pegar esse contexto da onde aconteceu essa frase que vai viralizando aí como meme. Está todo mundo já brincando, zoando. E eu te pergunto o seguinte, Cleiton e Valdineia também. A gente foi discutir democracia, fake news, votação nos Estados Unidos, num país onde se vota ainda com cédula de papel, onde os Estados Unidos, que cada um tem independência para poder fazer as suas eleições ali, no caso, distritalmente. E não seria um palco melhor o Brasil para se discutir democracia? Porque os Estados Unidos, Cleiton com você, isso gerou um certo distanciamento com o brasileiro. Aí, brasileiros lá nos Estados Unidos tendo se colocado. A gente não viu americanos contra a favor. A gente está, e tem brasileiros querendo também saber sobre isso. Por que discutir lá? Porque o que ocorre? Os Estados Unidos, eles têm uma empresa chamada LidioLide, que eles costumam dizer, ela reúne grupos empresariais que vão discutir sobre economia, sobre política, sobre o mundo. Foram mais de 200 empresários. Sim. Então, o que ocorre, Débora? Esses grupos, eles querem um país seguro para fazer seus investimentos, para desenvolver o seu capital, para maximizar os seus lucros. E eles precisam de um país seguro. Então, os Estados Unidos, hoje, é uma das democracias mais consolidadas. Passou um risco com a invasão do Capitólio. Mas a lei foi mais forte. E o comandante do Exército diz não ao Trump. Olha, eu sou submisso à lei. E não a um determinado governo. Governos passam. O governo do PT passou. O governo do Fernando Henrique passou. O governo do Bolsonaro está passando. Vem agora o novo governo do presidente Lula. Então, democracias fortes. Governos passam. As urnas são respeitadas. E o Brasil, hoje, é modelo. É modelo, hoje, em apuração de eleições, em resultado de eleições. É muito eficaz, eficiente. Então, o Brasil, hoje, está sendo olegiado pelo mundo pela sua democracia, pelas urnas. E agora os ministros estão lá falando sobre democracia, falando de tudo que ocorreu no Brasil. E o mundo inteiro reconhecendo a vitória do presidente Lula. Quando foi eleito, o TSE deu o veredito, dizendo, está eleito agora o presidente Lula. O mundo inteiro, então, já começou a saudar o presidente eleito, que era o presidente Lula. Então, ou seja, o mundo inteiro reconhece a nossa democracia. Quem não está reconhecendo a nossa democracia até o momento são os perdedores. Mas eu espero que, logo, vai baixando a poeira, vão se acalmando. Só os extremistas, só os bolsonaristas. Não estou dizendo de todos que votaram no Bolsonaro. Muitos já estão conformados, já estão pensando daqui dois anos para as eleições municipais, estão pensando daqui quatro anos. Mas tem um pessoal que está aí muito ainda nessa perspectiva de um terceiro turno. Não vai acontecer terceiro turno. Agora, só para você complementar, Valdineia, já vou dar até mais um gancho, que o ministro, durante o discurso dele lá em Nova York, falou exatamente em relação à questão das urnas e das fake news e até mesmo de ter que penalizar as empresas de tecnologia por estarem promovendo a abertura para essa disseminação de fake news. Como liberdade de expressão. Ou seja, a gente acaba caindo assim, a gente fala de uma democracia, por um lado, mas, por outro lado, está falando de cerceamento pelas empresas de comunicação ou das... Vamos botar aí o YouTube, o Facebook, o Instagram, de elas terem o papel de filtrar, digamos assim, o que é fake news ou não. Sim. Só complementando quando você falou dos Estados Unidos, só lembrando que também, diferentemente do Brasil, que um presidente é eleito pelo povo, lá não é, né? Você sabe disso. O povo é como se fosse 50% dos votos. Os outros 50% é o próprio Congresso. Ou seja, eu não sei por que falam... A única coisa que a gente pode dizer que realmente os Estados Unidos eram a maior democracia do mundo era a liberdade de expressão que eles tinham até pouco tempo atrás. Eu acho que nesse ponto, realmente, eles eram imbatíveis na questão da liberdade de expressão. Porque até o sistema de eleição deles é absurdo. O povo inteiro vale a metade do que o Congresso vale. Por isso que, na verdade, aquele outro candidato venceu, né? O Biden venceu, porque o povo elegeu um, mas o Congresso elegeu outro. É por isso. A gente não entende muito bem esse sistema americano, mas é esse. Mas continuando, né? É curioso, ministros do STF, o que que eles têm a ver com economia? O que que eles têm a ver com essas questões que são típicas de executivo? Ou seja, é o que o Barroso disse, já vivemos um semipresidencialismo e aí nós, do judiciário, é que somos o topo, nós é que vamos comandar tudo, né? Aí se justifica eles estarem lá para falar de economia. E a economia, inclusive, que o Brasil já está, ó, começando a afundar pelas declarações de Lula, né? De que não vai respeitar teto, de que ele quer fazer assim. Ele, na verdade, quer fazer um governo Dilma, que acabou sendo pega, porque, para maquiar o dinheiro que gastava, aconteceram as pedaladas fiscais. Mas vamos deixar isso para outro momento, vamos voltar ao que você falou sobre a questão de... A democracia versus essa limitação das tecnologias. O poder que não é controlado, porque quem controla o poder judiciário seria o Senado, que está todo mundo de rabo preso, todo quietinho. O poder que não é controlado, o que que é uma máxima super conhecida? O poder corrompe. E o poder absoluto, o que que faz? Ele corrompe absolutamente. Então, todo poder que não é controlado, que foi o caso do STF, o que começa a acontecer? Eles começam a achar que eles são deuses. Realmente, eles começam a achar que são deuses. E no Olimpo, você faz o que você quer. No Olimpo, você determina. Cala a boca aqui, esse aqui pode falar só isso, esse pode falar aquilo. Essa, 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 essa e essa palavra são proibidas. É o que está acontecendo. Eles já proibiram as redes sociais. Como a gente vê as redes sociais hoje em dia, as pessoas vão falar... Tem várias palavras que são proibidas. Gente, isso é democracia? É democracia? Você concorda, Cleiton? Qual que é a sua visão sobre isso? Estou achando assim um exagero, é muito exagero. Não é exagero. É muito exagero, porque nós temos que parabenizar nossas instituições, que funcionaram vigorosamente durante essas eleições. Olha, nós tivemos uma disputa muito desigual, muito desigual, Rodinei. Muito desigual, porque nós tivemos um abuso do poder político, do candidato Bolsonaro. Claro. Nós tivemos um abuso do poder econômico. Você acha que tem que ter controle desses abusos, cerceando ou responsabilizando as empresas de tecnologia para que elas limitem algumas postagens de que poderia ser fake news ou não? Tem uma censura prévia, como digamos assim. Acho que seria basicamente isso, uma análise prévia ou uma postagem ou uma punição póstuma a isso. E tem que ser muito rápida, Débora. Porque viraliza, hein? Mas você é a favor disso? O que ocorre? O que ocorre? Eu penso que uma sociedade boa, madura, uma sociedade melhor para todos, ela tem que prevalecer a verdade. Então, quando você coloca dois candidatos e um sofre muitas mentiras, a conhecida fake news, que em instantes toma conta de todo o país, interferindo numa eleição. Como é que é uma eleição que deveria ser propositiva? Pelo programa de governo dos candidatos, dos seus partidos e toda a base que compõem? Não. Aí nós temos o quê? Um efeito contrário. São as fake news é que vai dizer qual candidato que eu vou escolher. Ou seja, eu acabo com a imagem de determinado candidato determinado da campanha e eu acabo favorecendo outra determinada. E isso é muito ruim, porque deveríamos escolher o melhor candidato. E as fake news vêm distorcendo muito. Em 2018, as fake news pesou muito para dar eleição para o presidente Bolsonaro. Nessa, agora, a justiça agiu mais rápido. Não de ofício. A justiça foi acionada pelos partidos que estavam em desvantagem por conta de mentiras que permeavam as redes sociais. E aí o TSE agiu rapidamente, exigindo do WhatsApp, do Facebook, Instagram, Twitter, que retirasse conteúdo perverso, conteúdo mentiroso. Que isso é danoso à democracia. Então, eu penso que isso é danoso. O que é danoso, vamos tirar. Vamos fazer uma campanha propositiva. O Bolsonaro governou bem para 58 milhões de pessoas, apresentou o seu projeto. Só que teve um projeto anterior e um projeto futuro que foi mais audacioso, foi querido pelo povo brasileiro e recebeu mais de 60 milhões de votos. Então, é esse projeto hoje que vai governar o país, porque as fake news foram derrotadas, a mentira foi derrotada e nós temos que elogiar nossas instituições. As instituições agiram, as instituições não podem deixar solta o que estava acontecendo. Mas os opositores questionam que até o Barroso já disseminou fake news quando ele vetou a questão do voto auditável, dizendo que seria voltar a cédula de papel. Na verdade, é por isso que eu não era isso. Seria voto auditável com a impressão, não seria voto eletrônico com o papel auditável de compromisso. Isso foi fake news. Inclusive... Quem o puniu pela fake news? Inclusive, é preciso dizer para quem nos acompanha, é preciso dizer para quem nos acompanha, pelo menos cinco vídeos da campanha do Lula foi retirada do ar, porque era exagerada. Então... De todos os lados. Ou seja, de todos os lados. Exagerou? Então, eu tenho a parabenizar as instituições, sobretudo o STF, o TSE, que trabalharam, agiram a tempo, de não deixar a mentira sobrepor a uma eleição positiva. Mas, olha, tirou também, já tinha colocado no ar, né? Já tinha, já passou e eles reinventam. Será que a gente vai chegar a um ponto deles tirarem antes do negócio ser postado? Mas, Débora, a questão não é essa. Eu, como jornalista antiga, você não é nova. Você é nova, minha filha. 36 horas. Nova. Dá da minha filha caçula, meu bem. Eu, como jornalista antiga, eu, como uma conservadora, sabe o que eu digo para essa besteira de fake news? Fake news, quem vai dizer se é não fake news ou é fake news, é a própria pessoa que vai ter acesso a esse aparelhinho aqui, ou notícias que a gente vê direto na grande mídia, que muitas vezes elas têm aquela, sabe, aquela capinha de que está falando a coisa e lá dentro está cheio de mentiras. As pessoas, elas vão tirar. Por quê? Porque eu sou uma pessoa conservadora e os conservadores, eles são democráticos. Não democráticos no sentido dos partidos de esquerda que querem a ditadura do proletariado. Nós somos democráticos no sentido de que a liberdade de expressão está garantida na Constituição Federal e nós não admitimos que ela seja maculada por interpretações que estão sendo dadas pelos progressistas que no fundo eles querem mesmo é tolher a liberdade de expressão de todas as pessoas. Jornalistas em primeiro lugar e também todos os youtubers, todas as pessoas que hoje em dia podem usar uma rede social e falar com duzentas, trezentas, mil pessoas, pessoas comuns podem falar com esse número de gente. Então, a liberdade de expressão é o que não pode ser atacado e é o que o STF, o que TSE tem feito diuturnamente. Música 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 E aí